Alô, bom dia. São cinco e meia. Losartashidele, hoje é Ano Novo Tibetano e a gente, bom, o tibetano tem uma fixação com madrugada, então a gente vai fazer uma pequena cerimônia daqui a pouco pra comemorar o Ano Novo Tibetano. Dá pra imaginar, é um centro inteiro gerenciado por quatro caras. O Tzogi é uma prática de oferenda de comida e aqui no PPI, assim, as oferendas de comida deles são imbatíveis, é muita comida, vocês não têm ideia de quanta comida eles oferecem, é muito, muito farto. Quem é que consegue comer um treco desse tamanho? Olha minha mão por perto, dá quase um palma e meio de cápsi. Então, eu não filmei nada das práticas, mas hoje é um dia que a gente faz práticas e comemora o Ano Novo Tibetano, com algumas comidas típicas, algumas preces e coisas que a gente costuma fazer nesse dia que a gente chama de losar. Engraçado que aqui é o extremo oposto de onde eu vivia antes. que, assim, tipo, faça a sua própria comida, se vira na geladeira, é um ambiente amigável e tal, mas não é esperado que as pessoas fiquem te pegando pela mão e te levando pra fazer as coisas de um jeito estruturado. E aqui atrás, agora, aqui é a área do lixo. Essa área do lixo, você pode ver, tem um trailer no lixo. Não sei se dá pra ver aí. Tem um caminhão no lixo, tem um carro ali, o Mazda. Também é poderoso o lixo deles. Então é isso aí. Feliz Ano Novo pra você. E a gente se fala logo mais.